Vê se essa camisa jeans ficou cheirosa, porque ela ficou na marca há muito tempo, cara. Não tá fazendo, não. Tá, não? Não. É, não tá com o serbão, não. É porque... Você põe... Hum. E esse casal já tá tão íntimo que o Adolfo pediu pra Juliette ajudar com a roupa dele, pois ele deixou há muito tempo de molho e a roupa ficou com cheiro de podre. Ele pede ajuda à Juliette, pede pra cheirar, e a Juliette cheirou e disse que não tá cheiroso, mas também não está fedendo. Ele disse que está fedendo sim, pediu ajuda da Juliette pra lavar novamente e pôr, para secar no sol. E ela fez isso de boa, porque eles se gostam. E a pergunta é, se ela tivesse ganhado a liderança hoje, será que ela chamaria o Rodolfo pra estar no VIP com ela? Deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar aquele super like pro canal. Corra aqui também no canal e assista mais vídeos. Esses vídeos que estão passando aqui na sua tela agora, já foram postados aqui no canal. Então, se você não assistiu ainda, corre aqui para assistir e não esqueça de interagir aqui embaixo nos comentários. Deixar aquele super like pro canal.